Aqui as notícias não são fictícias. O Museu do Louvre vai hoje revelar a sua última aquisição. Uma misteriosa estátua esculpida em lava solidificada, recentemente descoberta nos altos cumbos do Tibete, pelo conservador do Museu, o Sr. Codebell. Adrien! Marinette, eu pedi a Alex que nos metesse cá dentro para te mostrar o que descobri sobre super-heróis. Não foi para olhares para o Adrien. Podes fazer isso na escola todos os dias. Super, Adrien. Ah, heróis são tudo ouvidos. Boa, primeiro fica sabendo que super-heróis como a Ladybug e o Gat Noir recebem os seus poderes de joias mágicas chamadas Miraculous. Ah, tu disseste que ias deixar de investigar a Ladybug para não pôres em risco a identidade dela. Oh, eu sei. Mas esta investigação não tem nada a ver com a identidade dela. Vou ajudar a Ladybug a desmascarar o Falcão Traça. Creio que descobri uma ligação entre os super-heróis, o Falcão Traça e os Miraculous. Estou convencida que a Ladybug, o Gat Noir e os outros detentores de Miraculous têm sido pintados ao longo dos séculos. Até que, por razões desconhecidas, desapareceram e o mundo esqueceu-os. Já conhecemos esta imagem da Ladybug do Antigo Egipto. E esta, um Cavaleiro Negro ou Dono do Miraculous do Cat Noir. E esta, uma Senhora ou uma Super-Heroína Borboleta. E esta, Hércules ou Dono do Miraculous do Leão. Então, agora também há um Miraculous do Leão. É porque não há um do coalho já agora. Ora bem, antigamente as esculturas eram pintadas. A maior parte da pintura desapareceu com o tempo, mas há pigmentos microscópicos que ficaram. Graças a esta app especial, podemos ver como eram originalmente. Mas o melhor de tudo, todas estas obras de arte têm uma coisa em comum. O mesmo símbolo. Olhem, está em todo o lado. É como se fosse um emblema de uma sociedade secreta. Como se uma espécie de Ordem dos Guardiões gelasse pelos super-heróis desde o começo dos tempos. Hum, é parecido com o símbolo que está na estátua tibetana que o meu pai encontrou. Natalio, o que é que foi? Nada, Adrián. Foi apenas uma tontura. É melhor irmos para casa. Segundo o meu pai, a estátua tem mais ou menos uns 200 anos. Pelo que eu descobri, não tem havido super-heróis portadores de Miraculous nos últimos 200 anos. Então, a estátua seria o último vestígio de um Miraculous. Até a Ladybug e o Gato Noir entrarem em cena há uns meses para combater o Falcão Traça. Brutal! O meu artigo vai ajudar a Ladybug a desmascarar o Falcão Traça. Espera, vais publicar as tuas teorias no Ladyblog? Por acaso, já publiquei um vídeo. O mistério do Miraculous é para o lado genial! Ah, pois é, não é? Aposto que a Ladybug vai ficar entusiasmadíssima. E o Falcão Traça também. Eu tenho de ir. Tenho de fazer os trabalhos de casa. Até logo! É como se fosse um emblema de uma sociedade secreta. Como se uma espécie de Ordem dos Guardiões gelasse pelos super-heróis desde o começo dos tempos. A culpa é minha, Mestre. Desculpe, eu nunca lhe devia ter confiado um Miraculous. A Lady é uma excelente jornalista. Mais cedo ou mais tarde, desvendaria este segredo guardado nas dobras dos séculos. Mas descansa, nada disto conduz o Falcão Traça até nós. E este mesmo símbolo surge na estátua que chegou ao Dover esta semana. Impossível! É, é, é impossível! Estamos perdidos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti